Natal chegou com muitos presentes para a Caoa Cherry. A montadora comemora três anos de Brasil, ocupando a 11ª colocação no ranking. Confira! Final de ano chegando e parece que Papai Noel bateu as portas da Caoa Cherry, trazendo muitos presentes. A montadora, que comemora em 2020 três anos do acordo de cooperação estratégica que deu início à marca, registrou em novembro o seu melhor resultado do ano. Foram cerca de 2.200 veículos vendidos no período, que representa aumento de 12% em relação ao total comercializado em outubro e de 18% na comparação com novembro de 2019. Com os resultados, a Caoa Cherry encerrou novembro com um pouco mais de 1% de market share. Desde 2017, mais de 45 mil veículos foram vendidos pela montadora 100% nacional e que agora ocupa a 11ª posição no ranking das montadoras. E o objetivo declarado pela empresa é rapidamente figurar entre as dez maiores do país. O rápido crescimento da marca no mercado nacional se explica por uma série de fatores como, por exemplo, estratégia agressiva com ampliação de portfólio em tempo recorde. Além disso, a empresa também lançou produtos de alto valor agregado com preços competitivos e criou uma forte rede de concessionárias com 115 lojas em todo o país. Ao todo, foram sete veículos lançados em menos de três anos, que atendem os mais variados públicos e mercados. Hoje, a Caoa Cherry produz nacionalmente dois sedãs, Arriso 5 e Arriso 6, quatro SUVs, Tiggo 2, Tiggo 5X, Tiggo 7 e Tiggo 8. Além de exportar da China o elétrico Arriso 5E, que integra o projeto New Energy. Os modelos nacionais são fabricados nas unidades de Jacareí, São Paulo e Anápolis, Goiás, que possuem, juntas, capacidade produtiva superior a 130 mil carros por ano. Em 2020, a Caoa Cherry também iniciou uma série de projetos visando atingir novos mercados e ajudar a desenvolver a indústria nacional. Entre as iniciativas está a exportação de modelos para países do Mercosul. O projeto, que está em fase piloto, teve início com a comercialização do modelo Tiggo 2 para o Paraguai. Outro projeto formalizado neste ano foi a criação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico Automotivo de Jacareí. Em parceria com a Prefeitura de Jacareí e o Parque Tecnológico de São José dos Campos, a ação terá início em janeiro do próximo ano. O objetivo do Centro de Desenvolvimento Tecnológico é ajudar a desenvolver novas tecnologias e formar empreendedores na cadeia produtiva para o setor automotivo do Vale do Paraíba. Música